Oh profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Pois saudáveis são os teus juízos Quão impenetráveis os teus caminhos Quem pois conheceu a mente do Senhor Oh quem foi o seu conselheiro Oh quem primeiro deu a ele Para ser restituído Porque dele, por meio dele e para ele São todas as coisas Porque dele, por meio dele e para ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus, e quem sou eu E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, tudo para você Jesus, e quem sou eu E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, tudo para você Jesus, eu descobri que sem ti Sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus, eu descobri que sem ti Jesus, eu descobri que sem ti Sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você Jesus, você é santo, santo santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas.